Oi, eu sou Arley Oliveira da PlayCode e nesse vídeo eu vou te explicar por que só fazer uma faculdade não garante que você vai se tornar um programador. Já fazem uns 4 anos que toda semana eu recebo pelo menos 2, 3 currículos na minha caixa de entrada. São currículos geralmente de pessoas mais iniciantes que ainda estão na faculdade ou concluir a faculdade recentemente e querem aí uma oportunidade de conseguir o primeiro emprego na área de tecnologia para fazer valer a pena aqueles 4 anos que essas pessoas ficaram estudando. Porque afinal de contas no Brasil as pessoas geralmente entram na faculdade já com a ideia de se formarem e arrumarem um emprego naquela área. Mas infelizmente na área de tecnologia nem sempre isso acontece. E isso por causa das faculdades que não estão alinhadas com o mercado. Então a faculdade geralmente ensina tecnologias que não são usadas no mercado. Mas a culpa não é só da faculdade. Eu diria até que a culpa maior é do próprio aluno que ficou limitado a estudar somente o que a faculdade passava ali nas disciplinas. As faculdades no geral elas servem para isso mesmo para ensinar os fundamentos de determinada profissão. Então quando alguém vai fazer medicina por exemplo ela estuda ali toda a base da medicina. Então ela não sai da faculdade de medicina ou especialista em determinada área. Porque medicina é um campo muito vasto. Seria inviável para a faculdade conseguir especializar um neurocirurgião por exemplo só nesse período de 5, 6 anos da faculdade. E computação, tecnologia, é uma área muito vasta também. Então é papel da faculdade te mostrar um pouco de cada área ali e você depois decide em qual área você vai se especializar. Só que essa especialização na tecnologia é muito diferente da medicina. Então não necessariamente para se especializar você precisa fazer uma pós-graduação regular. Isso porque programação é um conhecimento que você pode colocar em prática sem pôr a vida de ninguém em risco. Que é muito diferente da medicina. Então para um profissional se tornar um neurocirurgião não basta ele formar na faculdade de medicina e depois fazer um curso online ou então ler um livro, uma apostila ou um tutorial na internet. Não é assim que funciona. Então por sorte nossa que a gente escolheu tecnologia a gente tem aí tudo o que a gente precisa para se especializar na área que a gente quiser. Sem necessariamente ter que se matricular em uma instituição de ensino com uma pós-graduação ou algo do tipo. Então se você está na faculdade e você ainda não trabalha então você tem grande parte do seu dia estar livre. Então eu recomendo que juntamente com o que você aprende na faculdade você estude em paralelo tecnologias de mercado. Para que no momento que você se formar você já vai estar preparado para o mercado. Agora se você trabalha o dia todo em uma área diferente porque você precisa trabalhar para pagar a faculdade que você cursa, faz à noite aí no seu caso é um pouco mais complicado porque vai ser difícil de você conseguir arrumar tempo para estudar além da faculdade. No seu caso talvez uma opção aí seria estudar nos finais de semana ou então arrumar uma forma de começar a programar no seu trabalho atual. Não sei qual trabalho você faz hoje em dia mas se for no escritório por exemplo você consegue aplicar conhecimentos de programação para te ajudar no dia a dia aí e dos seus colegas de trabalho também. Basta você ter certa autorização do seu chefe se for o caso para você começar a aplicar esses conhecimentos. Provavelmente só o que você aprendeu na faculdade não vai te ajudar mas você pode pegar aqueles fundamentos que você aprendeu e durante o seu trabalho aí estudar novas tecnologias para resolver determinado problema. O fato é que com esse vídeo o que eu quero deixar claro para você que você não coloque toda a responsabilidade da faculdade em formar você para deixar você pronto para o mercado de trabalho. Não é assim que funciona em tecnologia, vai por mim. Eu já fui supervisor de estágio de várias pessoas eu já dei aula em colégio, em faculdade e eu sei que quem foi para o mercado rapidamente foi quem não ficou limitado aos exercícios, aos trabalhos da faculdade. Foram as pessoas que estudavam fora da faculdade também. Eu sei que você pode ficar um pouco aterrorizado com o que eu acabei de te falar. É meio estranho, né? Você está pagando uma grana pretíssima aí para frequentar uma faculdade, para aprender uma profissão mas você vai ter que também estudar fora da faculdade. Eu sei e é por isso que todo mundo que vem me pedir conselhos pessoa ali que terminou o ensino médio e pergunta se já deve entrar na faculdade, em qual faculdade o que eu digo é, não entre na faculdade nesse momento. Faça um curso mais rápido aí para você entender como que funciona a programação e se você gostar e ver que aquilo ali é para você, aí você se aprofunda e fica um, dois anos sem entrar na faculdade. Porque você vai estar se especializando mesmo antes de entrar na faculdade. Quando entrar na faculdade vai ser mais para você fazer um networking com professores, alunos e também conhecer um pouco de outras áreas que a faculdade é muito boa para isso, né? Para te ensinar aí algumas possibilidades da área de tecnologia. Quando eu digo estudar programação, significa programar. Muita gente não entende isso, que programação é um conhecimento prático então quando eu falo estudar programação não significa que você vai ficar lendo livro ou assistindo vídeo só isso não, você tem que programar. Para cada 30 minutos de leitura ou vídeo assistido você precisa de praticar pelo menos uma hora. Então entenda que estudar programação significa programar. E não ficar só programando aqueles exercícios básicos, não. No início é importante programar só exercícios básicos para você entender os fundamentos, né? E colocar em prática isso. Mas assim que você tem uma base, é importante que você comece a desenvolver projetos também. Você estando na faculdade ou não. Para que isso faça parte do seu portfólio quando você estiver procurando emprego. Igual eu falei no início do vídeo, que eu recebo muitos currículos, né? Mas sempre são aqueles currículos que são padrão de mercado. No início, né? Coloca os dados pessoais e depois coloca a formação falando em qual faculdade já estudou ou ainda está estudando. E se tiver experiência, coloca as experiências anteriores lá colocando o nome da empresa e o cargo. Veja bem, esse é um currículo tradicionalmente usado em vários mercados. Mas em tecnologia não é o currículo ideal. O ideal é que você dê ênfase com o que você já criou com o conhecimento que você tem. Então mais importante do que onde você estudou é o que você já programou. Isso falando de tecnologia. Quando as pessoas me mandam esses currículos, né? Que são padrão de mercado. Eu abro, dou uma olhada rapidamente e na sequência eu respondo perguntando Tá ok, eu vi aqui onde você estudou, legal, tal. Mas o que você fez com esse conhecimento que você aprendeu em determinada faculdade? Por favor, me mande aí o seu código, o seu GitHub, algum código que você já escreveu para eu entender como é o seu conhecimento e como você coloca isso em prática. Então normalmente eu dou mais valor para o portfólio do que para o currículo e formação. E não é só eu que avalio um candidato de tecnologia dessa forma, não. Grande parte dessas empresas mais inovadoras, essas startups, né? Elas seguem esse mesmo processo de seleção. É muito comum isso, principalmente fora do Brasil. Em empresas mais tradicionais, como bancos, por exemplo, é claro que o procedimento é um pouco diferente. Porque quando você envia um currículo, não é um profissional de tecnologia que vai avaliar aquele currículo em um primeiro momento. Vai ser um profissional da área de recursos humanos, que vai fazer uma avaliação mínima ali, vai ver se a sua formação está condizente com o que a área técnica pediu. Aí sim, só em um segundo momento que você vai conversar com o pessoal técnico que você vai trabalhar com eles. Aí nesse ponto, geralmente, você não vai só conversar com o pessoal técnico. Geralmente, eles vão te aplicar testes onde você vai ter que escrever código de verdade. Então, se você só estudou na faculdade, tem aquela formação lá, uma faculdade de ponta e tal, mas escrever código não fez parte do seu dia a dia da faculdade, você vai ter sérios problemas para conseguir ser aprovado em um processo de seleção igual a esse que eu acabei de te dizer. Então, mesmo em empresas tradicionais, você precisa sim ter experiência prática. Não cometa o erro de achar só porque você formou em determinada faculdade. Isso significa que as empresas vão achar que aquilo ali é um carimbo que você sabe programar. Não, não funciona assim. As empresas vão fazer testes com você. Então, para concluir esse vídeo, eu quero só enfatizar aqui para você que entrou na faculdade ou está pensando em entrar ou já formou, eu quero deixar claro para você que só a faculdade não garante que você vai se tornar um programador profissional. Se você entendeu isso e começar a correr atrás fora da faculdade, eu tenho certeza que você vai se diferenciar da maioria dos estudantes de computação que tem por aí. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê um like, comente e compartilhe. Grande abraço, até mais e tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.